Pra cantar um blues Aqui me convém Com toda alegria Sinergia do bem Cidadão latino, afro-americano Eu não me engano Meu blues soberano Na força que tem Pra cantar um blues A vida decola E eu tiro este verso Da minha cachola Cidadão latino, afro-americano Eu não me engano Dei bibi biquinho pra embarcar no meu trem Pra cantar um blues De alma completa A vida nos chama E nos faz ser poeta E na mão Gonzaga e Raul Seixas também Jackson do pandeiro e bibi biquinho Pra embarcar no meu trem Elvis nessa hora Chega sem demora Embarca nessa onda Meu bem Elvis nessa onda Elvis nesta hora Chega sem demora Embarca nessa onda Meu bem Pra cantar um blues Pra cantar um blues Música de Alan Salles Este que vos fala Músico, compositor E poeta cordelista Da cidade do Recife Um grande abraço Aos amigos e amigas Que estão agora me assistindo Aqui no Instagram Um forte abraço E até breve Salve Getro Tchau